A vida rural nas pequenas chácaras e sítios. O esforço de gerações de famílias que trabalham na Lida do Campo. Série de reportagens produzidas em conjunto com as televisões parceiras da TVE. O produto químico não tem vida, ele não tem vida. Isso que eu faço tem vida. TVE Repórter, neste domingo, 10 da noite. Tchau.